E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar aqui gente, ó Lasanhazinha, ó, que top Fazer a capa de vídeo aí, bonita, pra vocês verem aí Olá Pois é, vamos comer, né? Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa Nunca esqueça disso Agradeço a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa, tá certo? Então vocês são servidos Vamos encher o bucho Aqui tem um pouco de ketchup aqui Aqui também tem suco de cajá Então vamos lá, né? Vamos comer Colocar um pouquinho de ketchup aqui, gente, ó Vídeozinho diferente aí, né? Eu sei que vocês gostam aí Então, gostar? Hum Delícia É, família? Muito bom Tá gostoso, hein, família? Muito bom aí Hum Deixa eu nos comentários aí O que vocês estão achando Essa lasanha É uma delícia, viu? Hum Hum Não quis beber refrigerante Já tomei muito refrigerante esses dias aí Achei melhor tomar um suco da fruta Mais saudável, né, família? Hum Lasanha de queijo Queijo com presunto E carne moída, viu? Bom demais Já deixa muito like nesse vídeo aí Quem não for inscrito, ó Corre pra cá Se inscreve no canal Aqui todos os dias tem vídeo no canal Essa aqui é uma espinha que saiu, ó Parece que é sujeira, né? Mas não é Espinha De vez em quando Saem essas espinhas na boca Hum 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 O parque tá quente agora Hum Acabei de tirar do forno, família Tá quente, viu? Bem quente mesmo Aproveitar, família Que ainda não tá A bagunça ainda aí Hoje é domingão, né? Tá estranhando aí Não tá bagunça uma hora nessa Não sei nem que milagre, viu? Hum 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 Delícia! A CIDADE NO BRASIL Dei pausa no vídeo Pensei que estava Dei pausa por causa da zoada que teve aqui Da garagem do rapaz que abriu Mas não zoada do nada Esqueci tirar a pausa Eu comendo achando que estava gravando Esqueci tirar o pausa Ainda bem que eu olhei a tempo Eu comei a lasanha toda E aí Quando eu fosse Me dar conta Já tinha terminado a lasanha Eu não tinha gravado Aí vocês iam pensar como o inscrito comentou esses dias aqui Diz que eu dei pausa Quando eu voltei Eu voltei com uma comida menos Com um pouco de comida Ou seja, achando ele que eu Fui lá Tirei a quantidade de comida E Tirei a quantidade de comida que tinha muito E voltei a gravar de novo Para poder O vídeo sair rápido Então ele não me conhece Eu não preciso fazer isso Eu como Eu coloco a quantidade que eu como Aliás, vocês veem Vocês, né Vocês verem aí Pela minha expressão aqui, né Eu como com vontade Eu não como Só para satisfazer vocês Só para poder ganhar visualização Nada disso Ganhar visualização é consequência Já falei isso aqui já E se a gente faz uma coisa que a gente gosta E o canal Que ele cresce É consequência Consequência Não adianta Você fazer nada aí Pensando só No retorno E não vai dar certo Uma dica que eu deixo aqui Para quem quer criar canal Para quem já tem canal E pensa dessa forma aí É Já deixo uma dica para vocês aí Esqueça Pelo menos pelo momento Esqueça dinheiro agora Foque nos seus vídeos Foque no seu canal aí Entendeu E a recompensa virá Pode ter certeza disso Aqui, família Eu não vou ser hipócrita, né Claro que eu estou gravando aqui Eu penso em mais tarde Sim Ganhar dinheiro, né Claro Quem aqui não pensa É um sonho para todos Que tem canal Mas se a gente ficar só pensando nisso O canal não vai para frente Ei, família Toda hora eu dou pause aqui Não tem jeito, né Tem que dar pause mesmo Não tem para onde correr Tem as falhas E tem que tirar Não pode deixar, né O lasanha está um delícia Seu valeu Muito bom Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Um beijão. Comenta muito aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Tchau, tchau, família.